O governo federal lançou medidas de incentivo à criação de linhas de crédito para a renovação da frota de veículos antigos em circulação no país. Vamos saber os detalhes então com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso, né? O governo espera reduzir a poluição provocada por modelos de veículos mais antigos. As ações e regras previstas foram publicadas em uma portaria no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Por meio do programa Renovar Frota Mais Verde, o governo vai conceder bônus para a compra de equipamentos e máquinas novas. Também está prevista a criação de um fundo garantidor e de financiamentos com taxas reduzidas. Atualmente, o Brasil tem quase um milhão de caminhões em circulação com mais de 30 anos. E no caso dos veículos mais leves, são cerca de metade, 26 milhões de veículos têm mais de 10 anos. Outra iniciativa do programa é combater o descarte incorreto de veículos, motores, peças, óleos lubrificantes, baterias e outros componentes. O programa também vai incentivar a reciclagem e a recuperação de sucata. E para isso serão captados os recursos do mercado internacional, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Só isso.